Rodovias movimentadas. Era hora de voltar para casa depois de quatro dias de descanso. Voltar para casa e voltar à rotina, trabalhar. Não dava para parar. Quatro dias foi bom, né? Foi bom, foi bom. Deu para descansar um pouco, né? Tem que voltar, porque aí é hora de pegar no batente de novo, né? Não pode parar? Não pode, né? Não tem jeito. Mas nesse retorno, muitos motoristas insistiram em não respeitar as regras de trânsito, o que resultou numa sucessão de multas e tragédias. Eu acho que é muito em relação a querer chegar logo, entendeu? A ter sempre pressa de chegar ou no destino final ou inicial. A imprudência hoje em dia está muito, né? O pessoal querendo fazer as coisas com correria, né? Acaba deixando essas coisas de lado, né? As leis de trânsito. No balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, 2.818 motoristas foram multados. 19 estavam bêbados. Dos 31 acidentes, 40 pessoas ficaram feridas e duas morreram. 226 veículos tinham sido apreendidos. Já nas rodovias estaduais, os números ainda são maiores. Foram registrados 37 acidentes, com 41 feridos e 3 mortes. 20 pessoas foram flagradas dirigindo bêbadas. Quase 13 mil motoristas foram multados. Destaque para o excesso de velocidade, 3.374 autuações. As boas condições das vias, o motorista às vezes se excede nessa velocidade. Então, a recomendação que a gente dá é que o motorista sempre obedeça a velocidade da via. É um dos dados mais negativos que nós temos com relação ao acidente de trânsito, é o excesso de velocidade à imprudência. O batalhão rodoviário já se preparava de novo para reforçar as rodovias, visando o próximo feriado prolongado. Mas um decreto estadual deve deixar as GOs um pouco mais tranquilas. O documento transfere para esta segunda-feira o ponto facultativo na região metropolitana em relação ao aniversário de Goiânia, no dia 24. Assim, pelo menos no próximo fim de semana, os órgãos públicos estaduais não terão feriado prolongado. Nós já temos toda uma estrutura montada para esse feriado. E não havendo o feriado do dia 24, a gente pode, com certeza, ter uma fiscalização maior e o movimento das rodovias, com certeza, é bem menor.